É isso aí galera, tamo junto e misturado, mais um dia de vida graças a Deus aí né Vamos com Deus aí que Ele nos proteja no percurso aí É... percurso de Lavras a bom sucesso aí né Último dia de folga, pegamos 4 dias de folga aí né Pegamos... Sexta, sábado, domingo e segunda-feira né Então a gente tá indo pra minha cidade natal, bom sucesso em Minas Gerais Visitar meu pai lá né Que a gente tem que aproveitar os momentos bons em vida Certo Então fique essa mensagem aí pra todos aí Todos os seguidores do canal aí né Que você possa dar valor nos seus familiares em vida aí Tchau 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 Lembrando que trocamos a transmissão, colocamos um kit KMC com retentores, vamos ver qual vai ser a melhoria do desempenho da moto. Tanto economia, tanto mantimento de velocidade de subida de morro. Vamos verificar aqui se está gravando. Lembrando que aqui não é um local muito apropriado para parar não, porque aqui não tem praticamente acostamento, é bem pequenininho mesmo o acostamento aqui, então vai ser bem rápido. Enquanto está gravando, vamos continuar então, vamos com Deus e é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, muito obrigado A todos os seguidores aí do canal Tamo junto Se gostar vai deixando seu like Comenta aí Compartilha Essa é a sua opinião Dos nossos vídeos por Minas Gerais Isso aí é fundamental Pra gente estar melhorando os conteúdos Pra vocês Opa Caralho, bateu um Besorro aqui Sei lá que bicho que eu queria ver É tipo um marimbondo Mas só que bem maior Não sei se deu pra captar na câmera aí E aí E aí E aí E aí E aí Reduzir a velocidade Que senão a gente toma multa aqui Velocidade máxima Que é 60 km por hora A questão não é só tomar multa A questão é você Perder pontos na carteira Complicado Dar uma esticadinha aqui nessa reta Aqui pra ver Esse ombro com uma Mãozal de fora É a princípio Não teve alterações não Não deu pra Dar aquela esticada 100% Mas já tivemos melhorias Que foi aquele barulho Da transmissão Ficar batendo Ele acabou 100% Porque a corrente ficava dando aqueles estalos Ficava estalando Estralando Então ou seja É porque ela já tinha desgastado Alguns elos Dos dentes Alguns elos Da transmissão Então onde que ela estava desgastado Ela Ela ficava fazendo esses barulhos De batida Certo? Então Dizendo Quando que ela estava desgastado E aí Ela esticou E aí E aí Aqui estamos na cidade de Jaci, galera. Aqui estamos na cidade de Jaci, galera. Aqui estamos na cidade de Jaci, galera. Geralmente, ela ocupa as duas pistas, cara. Ocupa as duas pistas de enrolamento, tanto a ida quanto a da vinda, certo? Olha a mãe do buraco aí. O povo abre os lugares aí no asfalto e não tampa, cara. Só tampa com terra e fica esse buraco aí no meio do caminho. Ah, será que está interditado aqui? Acho que não. Vamos passar por aqui mesmo. Deve ser devido ao horário das aulas aí, né? Então, os alunos estão saindo da escola agora. Ó, perega é isso aí, ó. As pessoas saindo de ruas e postos de combustíveis aí, ó. Então, isso é o maior perigo para todos os veículos aí que vêm em direção contrária. Então, tem que tomar cuidado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, com as chuvas aí, galera, a água aumentou bastante, né? Pode ver que a água está toda suja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui estamos passando por Macaia. Macaia é município de bom sucesso, pertencente à minha cidade natal. Vamos reduzir aqui. Aqui é danada para colocar uns radares móveis aqui. Não, não vai vacilar não. Olha aí, que vista maravilhosa aí da ponte, né? Agora não vai dar para vocês verem não, por causa que a árvore ali está tampando. As vegetações... As vegetações... mois, olha lá, que elas vão. E aí? Você vai aloçar? Olha... Olha aí... Tchau, tchau. Fala. Vamos ver aqui Tá reta Vamos ver Ó Fundamental tomar cuidado Estradas vicinais né Principalmente essas saídas de veículo aí Então é Cheia de plantações de café Então A maioria das vezes aí Os agricultores eles estão Estão atupando o café Estão dando banhagem né Então Fica locomoção de veículos Tanto pra um lado Quanto para o outro Então é fundamental ter uma atenção redobrada aí Porque Tudo acontece muito rápido Certo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito complicado, cara. A rodovia é meio complicado, igual aqui, ó. Veículos lentos, né. Os locais aí é proibido, mas nem todos respeitam. Então tem que ficar super atento aí. Com uns apressadinhos aí, ultrapassando em locais proibidos, né. Vamos testar aqui. O pessoal fala que a Fazer sobe morro a 120 km por hora. Eu acho que assim não procede não, viu. Vamos ver aqui. A não ser que você venha embalado. Caso contrário... Isso é uma coisa que você pode notar que ela tem bastante força, cara. Bastante força mesmo. Ela vai pegar uma velocidade bem rápida. Apesar de ser uma moto com 250 cilindradas, né. Ela vai pegar uma velocidade bem rápida. ela vai pegar uma velocidade bem rápida. Está indo lá, muito bem, tá. Vamos lá, vamos lá. Eles, mas, talvez... Demais, mais... E estão inicialmente, agora? Vamos lá, um segundo 148 O cachorro É isso aí, os perigos que a rodovia apresenta aí O cachorro O cachorro É, na verdade alguns pontos ela chega a 120 na subida Mas ela não vai manter essa velocidade subindo não, viu Não mantém ela Estamos de quarta marcha aqui 75, 100 km por hora Por aí vai E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, galera. A gente vai encerrar esse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. Na verdade, ele já tá longo, né? Ele já tá longo. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui.